Há pouco mais de três meses do início da coleta do Censo Demográfico de 2022, a maior parte das 27 unidades estaduais está próxima de encerrar a configuração, preparação e testes dos dispositivos móveis de coleta, os smartphones, que serão usados pelos recenseadores nas pesquisas do Censo. Os dispositivos contarão com a lista prévia de endereços e uma intensa utilização de sistemas de georreferenciados, além de chips 4G para transmissão direta para o data center principal do IBGE no Rio de Janeiro. E caso não haja sinal de redes móveis, o recenseador poderá transmitir de qualquer lugar que tenha uma conexão de Wi-Fi. Durante as coletas, as equipes poderão avaliar o conteúdo obtido e, eventualmente, solicitaram uma correção, tornando o gerenciamento da coleta mais ágil. Embora a política de seleção dos aplicativos tenha sido centralizada, toda a sua execução é descentralizada. Os aplicativos vão sendo instalados a cada etapa do Censo de 2022, fazendo a parte do treinamento, pesquisa de entorno, coleta, para que todos os equipamentos sejam atualizados em um curto espaço de tempo. A meta é ter toda a configuração concluída até 1º de junho, tanto com os aplicativos de treinamento quanto os de coleta, para o início de capacitação dos agentes censitários, municipal, agentes censitários, supervisor e recenseadores, para permitir a logística de distribuição para os postos de coleta e sub-áreas. Debora Lobo, para o Boletim 90 Segundos.